Uma troca de tiros entre policiais e traficantes em Santa Luzia terminou com um dos suspeitos mortos. Vê comigo! 256 buchas de maconha e outras 24 porções da mesma droga. Um revólver calibre .38, outro calibre .32 e 7 munições. Além de uma balança, faca, estilete, celulares, bolsa e relógio. Tudo foi apreendido no bairro Padre Miguel, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. A princípio são seis envolvidos. A polícia militar compareceu até essa casa no bairro Padre Miguel para fazer uma verificação de indivíduos em atitude suspeita. Segundo a PM, o imóvel que fica isolado em uma área de mata já é conhecido pela polícia como ponto usado pelo tráfico para o preparo e armazenamento de drogas. Os militares estavam em busca de suspeitos de participação em roubos ocorridos no mesmo bairro quando viram dois homens armados. Ao ser dado ordem para eles largarem as armas, eles apontaram as armas para os militares. Foi quando os militares reagiram a essa iminente e injusta agressão. Um dos suspeitos foi baleado no pescoço e morreu no local. Outro integrante do bando foi preso. Outros dois criminosos que também foram baleados estão sob escolta policial no hospital Risoleta Neves. Deu uma entrada lá um indivíduo com um ferimento de arma de fogo também. A viatura deslocou lá e constatou que se tratava de um indivíduo que estava nessa casa junto com esses outros autores. Pelo menos dois suspeitos de participação em roubos fugiram pelo mato e ainda não foram localizados. A polícia militar ainda busca os demais autores que estavam no local e conseguiram evadir. Todos os envolvidos possuem passagem no meio policial. Três deles possuem passagem inclusive por tráfico de drogas e passagens recentes no ano de 2020.